Meu coração se rende A Tua presença Minha alma se alegra E quando me abraça Tua glória contagia Me sinto protegida Pois Tu sempre estás aqui Tua presença me enobrece Tua voz me acalma Então o mal desaparece E o mal não temerei Os Seus passos seguirei Sobre as ondas vou andar Pois nasci pra Te adorar E eu não desistirei Até o fim eu seguirei No deserto atravessa Pois nasci pra Te adorar Meu coração se rende A Tua presença Minha alma se alegra E quando me abraça Tua glória contagia Me sinto protegida Pois Tu sempre estás aqui Tua presença me enobrece Tua voz me acalma Então o mal desaparece E o mal não temerei E o mal não temerei Os Seus passos seguirei Sobre as ondas vou andar Pois nasci pra Te adorar E eu não desistirei Até o fim eu seguirei No deserto atravessa Pois nasci pra Te adorar Deus, meu Deus Eu sei que estás comigo Deus, meu Deus Sei que estás comigo Deus, meu Deus Sei que estás comigo Meu Deus, meu Deus Sei que estás comigo E o mal não temerei Os Seus passos seguirei Sobre as ondas vou andar Pois nasci pra Te adorar E eu não desistirei Até o fim eu seguirei Sobre as ondas vou andar Pois nasci pra Te adorar Pois nasci pra Te adorar E eu não desistirei Até o fim eu seguirei No deserto atravessa Pois nasci pra Te adorar Pois nasci pra Te adorar E eu não desistirei